Olá, eu sou a Ivone. Hoje eu vou ensinar pra vocês, pessoal, a como plantar giló direto da semente. Esse aqui é a nossa espécie de giló que a gente cultiva aqui. Eu deixei ele madurar no pé e vou mostrar pra vocês como eu faço as minhas mudinhas de giló e também o nosso resultado aqui em vaso. Deixa o giló ficar assim, gente, ó, vermelhinho. Quando ele estiver assim, vermelhinho, vocês podem tirar ele do pé pra tá coletando a semente. Você vai pegar a faca, né, cortar ele assim, ó. Ó, vai tá amarelinho assim. Esses pontinhos aqui, pessoal, ó, já são as sementinhas, ó. Vou abrir pra vocês verem, ó. Olha quantas sementes. Ó, isso aqui tudo é semente, ó. E muitas pessoas têm dúvida aí. É, ah, deixa secar ou não deixa secar. Se não deixa secar, não nasce. Pessoal, não precisa vocês deixar secar a semente. Seja do pimentão, seja do tomate, do giló. A não ser que você queira guardar ela, estocar a semente pra plantar futuramente. Mas se você for plantar assim imediatamente como a gente aqui, não precisa deixar secar. Pode plantar direto. Ó, vamos lá? Pra facilitar, gente, vocês fazem assim, ó. Coloca três de um lado. Tá vendo? Três aqui. Três aqui do outro lado, ó. Um pouquinho, dá uma apertadinha assim, ó, e cobre. Opa, caiu aqui. E cobre. Por que três lá e três aqui? Porque quando germinar, pessoal, dá pra você pegar uma colher e dividir. Aí você vai ter duas mudas num copinho só. Ó, dá uma apertadinha assim, ó. E cobre a semente. Só isso, pessoal. Aí você vai pegar o seu borrifador e vai regar. Olha. Tá vendo? Não encharcou. Só umedeceu. Tá ótimo assim. Se você quiser guardar essas daqui, ó, pessoal, você tira todas elas, coloca num papel toalha pra secar. Depois você acondiciona ela aí do jeito que você quiser. A gente fez nossas mudinhas aqui desse próprio gelóis, dessa espécie aqui. E olha só pra vocês verem como que tá. Essa mudinha aqui tem 18 dias. Olha que linda. Feito como eu... Exatamente como eu expliquei aqui, ó. Da sementinha. A gente tirou a sementinha fresca mesmo, não secou. Assim que tirou do gelói, a gente já plantou. E olha só que lindas. Ela tava ali guardada na nossa estufa. A nossa estufinha pra mudinha, né? Pra quem não viu como fazer uma mini estufa, tem aí no nosso canal. Dá uma procurada aí. Muito vídeo bacana, pessoal. Dá uma passeada aí pra vocês não perderem. Agora, pessoal, vamos transplantar essas nossas mudinhas aqui pro nosso vaso. Pessoal, eu aconselho vocês plantarem num vaso acima de 8 litros. Um pezinho só. Como esse nosso aqui tem 8 litros, vamos estar plantando essas duas mudinhas aqui. Só que depois a gente vai raliar. Pessoal, o geló cresce bem em solo rico, em matéria orgânica. E não gosta de solo encharcado, pessoal. A maioria das contas é assim, não gosta de solo encharcado. Pra você ter sucesso aí, não mate afogado o seu pezinho de geló. Assim. Você vem com o seu borrifador. Dá uma regada. O geló precisa, no mínimo, pessoal, de 6 horas de sol por dia. Então, ele é mais um aí, fã do sol. Precisa do sol pra se desenvolver bem. Pessoal, olha só. Esse aqui é o nosso resultado no vaso, gente. Olha, olha o nosso geló. O geló aqui tem mais ou menos uns 90 dias que a gente plantou. Já colhemos vários. E assim, varia o tempo de colheita. Mas, geralmente, é entre 90 dias pra sempre. Aqui é uma lata de tinta, né, pessoal? Ela tem 18 litros. E aqui não tem só o geló. Como vocês podem ver, tem um pé de beterraba. Aqui tem uma mudinha de taioba. Tem dois pés de geló. E a gente já colheu bastante aqui, gente. Até eu colhi aqui, ó. Já colhi aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Foi colhido. E dá certo sim, gente. Muita gente tem dúvida se planta geló no vaso ou não. Dá super certo, pessoal, ó. Geló, olha. Colhemos vários aqui. Tem florzinha aqui vindo, ó. Ó. Gente, ó. O geló, ele é rico em vitamina A e C do complexo B. Tem pouquíssimas calorias pra quem tá aí, né, fazendo aquela dietazinha ali. É excelente. Pra tudo se desenvolver melhor, vocês têm que tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. E cortar. Vem aqui, corta, ó. Esses brotinhos, ó. Dá uma podada bem aí neles. Ó. Assim, pessoal. Os nutrientes, ao invés de vir pra esses brotinhos aqui, vai subir e vai direto pro fruto. Se você deixar, vai dar um fruto pequeno. O fruto, às vezes, vai pegar alguma doença e não vai se curar. Esses brotinhos que você colhe de ló, assim, fica os talinhos, ó. Arranca tudo. Gente, então, essa é a nossa dica de hoje pra vocês. Como plantar de ló. Com uma dica especial pra plantar no vaso. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Abraço. E até a próxima. E até a próxima.